Hoje é dia de a gente aprender a fazer flamengo. Gente, essa aqui é uma receita maravilhosa que a gente come rezando e vocês vão aprender a fazer junto comigo. Sabe aquela receita sofisticada que mistura o salgado e o doce? Pois assim é o flamengo. O flamengo é uma receita originária do Uruguai e pode tranquilamente servir como uma entradinha antes de um jantar ou de um almoço ou então como um lanche, não é? Ele é perfeito e a impressão que dá é que a gente ficou muito tempo na cozinha. E essa é a ideia da hora da cozinha. É nós ensinarmos pratos fáceis, rápidos de preparar, mas com grande efeito. E os ingredientes que eu vou precisar para fazer o meu flamengo são uma latinha de atum que eu deixei junto com o óleo, uma lata de milho, maionese, óleo, seis ovos inteiros, uma xícara de açúcar e uma xícara de farinha e limão, suco de limão. Eu vou usar mais ou menos uma colher de sopa de suco de limão. O flamengo é composto por um rocambole e o recheio. E nós vamos começar a fazer o nosso pão de ló para montar o rocambole. E ele é facílimo de fazer, super rápido porque fica só 20 minutinhos no forno. Eu já estou com o forno pré-aquecido a 180 graus e ele não tem erro. A gente sempre acerta. Então vamos começar a fazer o nosso pão de ló. Bom, primeiro eu separo três ovos, tá? Daqueles seis que eu tenho nos meus ingredientes. Separo as claras das gemas. E eu vou começar batendo as claras. Em seguida eu vou acrescentar as gemas e vou bater. Eu bati as claras. Depois acrescentei as gemas. Coloquei o açúcar e a farinha. Uma xícara de açúcar e uma xícara de farinha. Que dá certinho o tamanho do meu pão de ló, tá? Eu gosto muito de usar, gente, porque eu acho mais fácil para enrolar o pão de ló, para fazer o rocambole. Eu uso uma forma de pizza. Então eu untei essa forma de pizza, tá? Lembrando assim, ó, que o meu forno, ele já está pré-aquecido. A 180 graus. E esse rocambole, ele é muito rápido, tá? Esse pão de ló. Ele vai ficar somente 20 minutos, tá? Então olhem como a massa, ela vai ficar bem fininha. E ele fica muito gostoso. Essa massa aqui eu uso muito também para fazer rocamboles doces. Com leite condensado fervido. Ela serve para muitas coisas. Agora vai para o forno. Bom, agora eu vou fazer uma maionese caseira, tá? Eu vou pegar o restante dos meus ovos. E vou colocá-los inteiros no liquidificador. Eu coloquei os ovos. Vou colocar o óleo, tá? Que é o correspondente a uma xícara, tá? De óleo. O meu suco de limão. Uma pitadinha de sal. E vou bater no liquidificador. Se você quiser acrescentar uma colher de sopa de mostarda, também fica super bom. Eu prefiro sem mostarda, mas isso aí fica de acordo com o gosto de cada um. Bom, agora nós vamos ao recheio enquanto o meu pão de ló está assando no forno, tá? Eu vou usar o milho. O atum. Aqui eu tenho a minha maionese caseira. E aqui eu tenho a minha maionese pronta, comprada no supermercado. Bom, eu estou usando o milho em conserva, tá? É aquele milho de latinha. E eu vou usar esse batedor aqui, ó. Pra amassar o meu milho. E depois juntar ele ao atum. Tá? Ele não precisa ficar totalmente amassado. Mas eu juro pra vocês que fica maravilhoso. E que maravilhoso é pouco. E como vocês viram, é muito fácil de fazer. Eu costumo fazer muito em casa, assim, ó. Das pessoas pedirem. Porque realmente é um prato muito delicioso. Bom, agora, ó. Ele ficou assim, tá? Agora, eu vou misturar o meu atum com o óleo. Aí eu misturo bem o milho com o atum. E essa mistura do milho com o atum, ela é assim, perfeita. Vocês não têm noção. E junto, eu vou colocar duas colheres de sopa de maionese pronta, tá? E essa aqui é a pastinha mais perfeita que vocês podem imaginar. E agora, um pouquinho da minha maionese feita em casa. Depois, aquela maionese vai pra cobertura. Ó, e o meu recheio está pronto. Bom, eu tirei o meu pão de ló do forno. Olhem como ele tá douradinho, sequinho. Só 20 minutos, gente. É muito rápido e muito fácil de fazer. E esse pão de ló, ele nunca tem erro. A gente sempre acerta ele. Então, essa é uma receita, assim, ó. Pra levar pra vida. Porque ele é muito bom. E como eu disse, tanto pra fazer doces, quanto salgados, tá? Então, vamos descolar ele. Porque a minha forma tá untada. E tomara que dê certo. Ó, eu coloquei em cima de um pano de prato úmido. Esse pano de prato está úmido, tá? Porque daí, depois eu vou enrolar o meu rocambole. E esse é o segredo. O que que eu faço aqui, ó, gente? Eu faço uns cortezinhos e coloco um pouco dessa maionese. Dessa maionese feita em casa, pra ela penetrar, ó. Aqui no meu pão de ló. E agora, vamos ao recheio. Com esse recheio, se vocês pudessem sentir o gosto. Mas eu tenho certeza que vocês vão fazer em casa. E daí, eu vou enrolando, ó. Enrolando e pressionando com esse meu pano de prato úmido. Ó, ele fica bem redondinho. Parece uma baula grandona, ó. Tá? E agora, eu vou deixar ele aqui uns minutinhos. E vou colocar no meu prato pra servir. Eu já deixei separado o alface, o tomate cereja, pra enfeitar o prato. E ele tá aqui, ó. Prontinho, enroladinho. Bom, agora, a loteria, ó. Nós vamos desenformar, tá? Então, desenformar não. Tirar do pano de prato o nosso pão de ló. Todo cuidado, com todo carinho. Ó, olhem que coisa mais linda, gente, isso aqui. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a maionese, a nossa maionese feita em casa. Em cima. Vou enfeitar com a minha salada. Então, eu cortei o alface, todo ele em tirinhas, tá? Olhem que lindo. Vocês não têm noção do que fica esse no camorre. Eu tenho certeza que, quando vocês fizerem, não vão mais deixar de fazer. Porque a família vai exigir, como a minha exige aqui. Olhem aqui, que lindo que ficou, ó. E agora, a gente vai comer. Não precisa nem esperar pra saborear ele, porque ele está prontinho já pra ir pra mesa. E assim, ó, comendo, eu finalizo essa receita de hoje. Porque essa, vamos combinar, que é a melhor parte. Porque só a gente sentir o cheirinho, não dá. Porque isso aqui é maravilhoso. Até o próximo.